E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala o Deluxe, mais um vídeo aqui no canal, mas é essa vez, uma continuação do último vídeo, agora vamos jogar Sanatorium. Baseado em Slender, vamos lá galera, eu aqui tô me cagando de medo, eu tô realmente com muito, muito medo, porque tipo, vocês sabem que eu sou medroso pra caramba, me pediram pra me fazer vídeo de amnigia, eu vou pensar no caso. Então, voltando ao Sanatorium, eu tenho que deixar algumas coisas esclarecidas, aqui, não sei se era uma página, então beleza, já sei como é o estilo das páginas. Então, falando aqui do Sanatorium, eu não sei nada, é a primeira vez que eu tô jogando, eu ainda não joguei, então eu não sei como é o mapa, eu não sei nada. Talvez eu continue com essa série de Slender, Sanatorium, talvez o próximo vídeo desse tipo seja Hospice, que seria uma continuação do Sanatorium, mas com 16 notas. E pelo que meu amigo falou que ele jogou, essas 16 notas são tipo, a primeira nota equivale a, uma nota equivale a duas, então são 8 do mesmo jeito. E é isso, vou tentar fazer o máximo, trazer esses vídeos aqui pra vocês. Confesso que tô meio que perdendo o medo, porque esse aqui eu... Ai caramba, você... Ai, 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 corre, 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 era ele lá, vocês viram? Agora não é possível vocês não verem, porque era ele sim. Deixa eu ver se ele tá atrás de mim, não. Não é possível vocês não verem, que nem no outro vídeo. Um monte de gente falou que não viu. Mas então, o que eu tava falando, vou tentar trazer. Eu tô meio mais sem medo, porque... Mentira, eu tô cagando de medo, deixa eu ver atrás. Beleza. Bom, parece que esse ele aparece mais, então... Pode ser que eu não tenha muito medo. Também são... Deixa eu ver que horas. Uma hora da tarde também. Mas ou seja, eu tô sozinho em casa. E que voltando ao meu raciocínio. Ah, já falei, vou trazer mais vídeos. E... É o seguinte, o que vocês acham de eu continuar a série do Left 4 Dead? Que eu dei uma paradinha, essas coisas. Vocês gostavam da série do Left 4 Dead? Diários de um sobrevivente? Que é só me falar, eu volto. Não tem problema. Aí, eu li de novo. Esse aqui, parece que tá mais fácil, né? De achar ele, mas tipo... Cadê as notas? Aqui, outra. Tô com a minha garota, não está vindo comigo. Sai, 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 tio. Que isso? Tá esperando na porta? Affe, tio. Para. Ah, mano. Ele vai ficar me seguindo mesmo? Acho que aqui vai ter outra nota. Aqui, ó. Vou pegar essa nota aqui. Pega. Não é o bem que pega. Vou confundir um pouco. Eita, aqui tá mais escuro. Que medo, gente. Eu aposto que se eu olhar para trás, ele vai estar, mas... Tudo bem. Não, não tá. Olha, parece uma peça, né? Vou tirar isso aqui. Tá chegando lá de novo. Então, tem algum jeito de ver quantas notas você já pegou? Porque eu não lembro. Acho que foram três, né? Isso, acho que foram três notas. Que não tem nada. E, pelo que eu percebi, ele aparece mais aqui no sanatório. Coisa que no Slender, ele aparecia assim do nada. Tipo... Ai, ele ali de novo. Bom, gostaria de dizer, vocês vão ver porque estava no escuro, então. Pode ser que vocês não tenham visto, mas eu vi. E a cada vez que eu me vejo com ele, eu fico mais afiado. Eu sou medroso pra caramba. E, tipo... Eu acho que pra mim está de boa, porque ele só aparece atrás. Ó. Ou não. Ó, atrás ou não. Vamos correr, vamos correr. Vocês podem ter percebido, eu estou mais sem medo, né? Porque o outro que eu estava cagando de medo. O outro vai ser menos também. Um cagaço. Aqui tem outra nota. Always watching. Pode estar always watching. Ele está sempre vendo. Eu sei que ele está sempre vendo. Será que eu vou conseguir pegar as oito notas? Nossa, e se eu conseguir, vai ser épico. Olha o que fizeram com os computadores. Olha, aqui tem outra nota. Out to side. Olha, galera. Cinco notas. Que legal. Estou me surpreendendo comigo mesmo. Só pra dar uma olhada, né? Eu confesso que eu não joguei ainda esse jogo a primeira vez. Pelo visto ele aparece mais mesmo. Olha lá, de novo. Vocês não vão ter visto porque está no escuro. E eu entendi por que vocês não viram, entendeu? Tipo, estava escuro na Aquanda. Naquele vídeo lá do Slender. Primeiro. Já entrei aqui, acho que já, né? Já, já entrei aqui. Olha. Eu só não estou com medo por um motivo. Outro seu fone. Porque é muito alto o meu fone. E eu não consigo prestar atenção no que eu falo. Se eu estiver ouvindo o barulho que eu sei que é alto. Eu não presto atenção no que eu falo. Será que eu não presto atenção em nada, mas... Eu não sei que dá pra colar. E também, galera, eu vou procurar modis pra Slender. Isso aqui não anota. Não. Acho que anota só aqueles vermelhos, brancos. Totalmente brancos, né? Ai, meu Deus do céu. Hum. Ué. É, galera. Foi isso. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo de Slender. Eu consegui pegar cinco notas nesse e não me assustei. Esse dá muito menos medo que o outro. E muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, dá um joinha. Mas, claro, só se gostou. E se não gostou também, só dá um dislike aí. Porque os dislikes são construtivos. E se for dar dislike, me diga o porquê que deu dislike. Que eu tentarei melhorar o máximo no próximo. Beleza? Muito obrigado. Valeu.